Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou formanda da primeira turma de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Maringá e estou aqui para falar um pouco de como a Engenharia de Alimentos mudou a minha vida. A Engenharia de Alimentos mudou minha vida tanto pessoal como profissional drasticamente. Primeiro que eu nunca sonhei em ser Engenharia de Alimentos, eu não tinha noção do que o curso era, eu nunca tinha pesquisado nada sobre. Meu sonho sempre foi ser farmacêutica e trabalhar na área de laboratório e eu já estava cursando numa faculdade particular de Maringá Farmácia, quando o vestibular especial para Engenharia de Alimentos foi aberto na Universidade Estadual de Maringá. E daí veio a dúvida de cursar, tentar ou não tentar. E eu resolvi tentar e passei. E quando eu passei, foi uma decisão difícil se eu continuava com a farmácia ou mudava para Engenharia, mas daí eu decidi tentar por um ano e ver como seria a experiência. E no primeiro ano da faculdade eu consegui um estágio em um dos laticínios de Londrina através de um contato de um primo meu e eu fiz e me apaixonei. Me apaixonei tanto pela área de laboratório, do controle de qualidade, como pela área de produção. E aí eu vi que eu consegui me ver como Engenheira de Alimentos e continuei cursando o curso. Fiz estágio todos os anos, quando possível, em áreas diferentes. E no último ano da faculdade eu fiz um estágio em uma cooperativa perto de casa também, na área de microbiologia, uma área que eu realmente não gostava, mas eles decidiram me contratar depois do estágio final do curso e eu decidi ficar, que era uma porta aberta para tentar crescer da empresa. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com o RACAP, com a ISO 22000, e daí veio a dificuldade e a barreira do inglês. Muitos dos auditores que vinham, eles falavam em inglês e eu não entendia nada. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o inglês também. E como eu tinha duas amigas, uma bem conhecida de vocês, a professora Eduarda, que já estava no Canadá, e uma outra amiga de faculdade, disse de vir para cá para estudar. Isso foi em 2008, vim para cá para aprender o inglês e nunca mais voltei. Então, profissionalmente, pessoalmente, a minha vida pessoal mudou porque eu casei com um canadense, tenho dois filhos, formei uma família aqui. E profissionalmente, hoje trabalho há 10 anos no ramo de mistura para pães e bolos, em duas empresas diferentes. E essa última empresa que eu estou agora me deu a oportunidade de ter a gerência técnica. Então, hoje eu trabalho com controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento e produção. Pesquisa desenvolvimento é uma outra área que eu sempre dizia que eu não gostava, porque eu nunca tive esse perfil metódico de estar fazendo sempre as coisas assim. Eu sou muito mais para lidar com o pessoal, para lidar com a produção, com a qualidade, estar sempre em contato com pessoas e estar sendo, resolvendo problemas mais rápidos e as coisas mais práticas. Mas, consegui achar um balanço dos três. E hoje sou apaixonada pelo que eu faço, amo minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa de jeito nenhum. E o meu conselho a todos que estão começando agora é abraço todas as oportunidades. Às vezes você pensa que você não gosta ou que você não vai estudar bem, que você não vai conseguir, mas depois do dia a dia você vê que é diferente. E se você não gostar, esse pelo menos é um step para abrir uma outra porta para você. E não tenha medo de tentar, não tenha medo de falhar, porque se você tiver foco, você alcança todos os seus objetivos. Eu nunca pensei que eu ia morar no exterior, que eu ia falar inglês, que eu ia conseguir trabalhar falando em inglês. Eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer esse vídeo para vocês, porque eu tinha muita dificuldade em me comunicar, em treinar pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade nisso também. E sempre tive muito medo. Mas, se você tentar enfrentar esse medo, você conquista.